Quero uma canção A paz vem de Deus Somos todos filhos Teus Quero uma canção Que ouça Deus a me chamar Eu vejo a Deus onde Ele está Eu vou que a Deus neste lugar Deus está em mim Canto uma canção assim Quero uma canção Que é pra só uma ciança Eu vejo uma sozinha E o caminho a seguir Deus está aqui Vamos prosseguir Quero uma canção Que é pra saúde Ou se alegrar Que basta mais prevalecer Eu vou levar você Deus ama você Mas não vai acontecer A paz vem de Deus Somos todos filhos Teu Deus está em mim E cantam E cantam mas não são assim Deus está aqui E vamos prosseguir Quero uma canção Eu vejo a Deus onde Ele está Eu vejo a Deus onde Ele está E o caminho a seguir E o caminho a seguir Deus está aqui E vamos prosseguir É uma canção É uma canção Que faz o mundo se alegrar E em casa E o amor é pra você E o amor é pra você Deus ama você Mas não vai acontecer E o amor é pra você Deus está aqui Amando aqui Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal